E o Gente de Expressão de hoje veio aqui na Rua Antônia Medeiros de Noronha, a primeira prefeita mulher em Monsenhor Gil, mais precisamente na Rua 100. É, já que o nosso personagem de hoje, o nosso convidado, gosta de uma boa música, aprecia a natureza e dá maior valor à saúde. Vamos conhecê-lo? Ele é irreverente, polêmico, se define como transgressor intiquento. Para resumir, dizendo, acima de tudo, sou cidadão. Vamos saber um pouco mais do Dr. Noronha Filho. Vida sempre agitada. Nasceu em Teresina, depois foi morar em Monsenhor Gil com a família. Aos 10 anos, voltou para Teresina. E aos 14, para um colégio interno em Fortaleza, de onde aos 16, foi expulso. Adivinha por quê? Polêmica. Eu criei um movimento dentro do colégio, que ele não podia me botar para fora, porque o movimento meu não era, era um movimento que eu chamava na época, era resistência passiva. Eu ficava, eu criava uma coisa, mas sem briga, mas eu não, por exemplo, era proibido ir para a aula sem meia. Como eu estava interno, aí eu descia sem meia, botava no bolso, a meia. Quando o irmão lá do colégio ia para a sala de aula para me botar para fora, eu tinha colocado a meia. Ele ficava de colo. Só eu ficava encarregado das músicas. De manhã, eu sendo, comecei a gostar muito de música, eu era o primeiro a acordar para botar música. E aí tinha um irmão lá que eu não gostava dele, que foi no terceiro ano, e eu levantava e o primeiro a botar era um mambo. Quando eu acordava, aí quando eu acordava, saiu um pato correndo no meu rumbate, se não é música, você ia botar para o pessoal acordar. Aí, tarará, tarará, tarará. Aí, então, até que chegou um momento que ele disse, ou eu, ou o Doronha, aí eu tive que ficar estéril do colégio. O amante de músicas, boa música, que vai do mambo ao MPB e de cinema, decidiu ser médico bem cedo por influência da família. No currículo, as músicas e os filmes se misturam aos movimentos estudantis. Iniciação na sua vida política. Montou shows na faculdade de medicina, com as presenças de Gilberto Gil, Caetano e Torquato Neto. Isto mesmo. Logo lá na época de Domingo do Parque, era para ir o Caetano. Ninguém sabia que era Caetano Veloso, nem Gilberto Gil. Mas como Torquato, eu já tinha uma ligação com ele. Dedo do ginásio, então aí articulei com ele e fizemos esse show lá em Fortaleza, através do Neupe. E eu fazia parte do movimento estudantil de Fortaleza, do movimento estudantil lá no Ceará. Na época da ditadura mesmo, né? Eu era campeão olímpico, porque eu corri de polícia à noite. Na época da ditadura, resolveu ir para o Rio de Janeiro, cidade que pensava se identificar mais, quando percebeu que a pressa e a falta de tempo da metrópole não lhe agradavam. Passei um mês no Rio conversando com os amigos meus médicos, que também trabalhavam em era cultural. E aí eu me lembro que na época estava passando um festival de curta-metragem, na época da ditadura, um festival de Obenhausen. Eu falava com os meus amigos meus médicos, você viu a peça tal? Eu disse, não, por quê? Porque eu não tive tempo. Trabalhei o dia todo, não tive tempo. Você viu o festival Obenhausen? Não, não, por que eu não tive tempo? Aí eu ia para uma série de coisas assim, né? Aí eu disse, vem cá, eu vou ficar no Rio de Janeiro, ver a escola passar sem ter tempo, vou para o Piauí. O médico Ebiatra, que faz sua própria comida e inventa novos pratos, foi o pioneiro do movimento cultural do Piauí, que deixou admirado o amigo Torquato Neto, que morreria no mesmo ano do marco da cultura piauiense, 1972. Aí tem um grupo do Valinho do Couto, Torquato, Galvão, Edmar. Nessa década, ou desse ano de 72, nós fizemos um grande movimento cultural em Teresina, que mexe trabalhando com imprensa, com cinema, e aí inclusive tem uma carta do Torquato para o Hélio Ticica dizendo que no Piauí, Itá, em Teresina estava acontecendo coisa, que nem no Rio de Janeiro estava acontecendo. Então nós fizemos filme Super 8, a turma de jovens, né? E Torquato fez filme, quando foi no fim deste ano, ele se suicidou. Noronha é bem família. Ele e os irmãos saíram de casa cedo. Ele casou, se separou, teve filhos, um biológico e dois adotivos. Hoje, vivem todos no mesmo terreno. E este revolucionário, meio doce, meio durão, se emociona ao falar da mãe. Era e não era, porque nós fomos saindo muito cedo de casa. Era o desejo de estar com a mãe. Quando eu podia ter ficado com ela, ela morreu antes um pouco. E aí foi quando eu comprei esse terreno, que é uma quadra, e fui dando um pedaço para cada irmão. E aqui era a zona rural. Quando que virou zona urbana, eu consegui botar o nome de minha mãe na rua. Hoje, a gente vive com os filhos cercados com a minha mãe, que tinha o nome da rua. Mais um diferencial. O filho biológico se chama Chico. Eu escolhi o nome mais simples. E botei Chico para ele ter a oportunidade, a autonomia de escolher o nome dele. Eu disse, até 18 anos, o seu nome é Chico. Até 18 anos, você pode escolher o seu nome e mudar o seu nome se quiser. Noronha, político, foi prefeito em Monsenhor Gil, o secretário, mas, pelo que diz, parou por aí também, né, doutor? Minha política é outra. Eu continuo fazendo política. Todo dia eu faço política. Todo dia a gente faz política. Entendeu? Eu não quero fazer, nesse momento, política partidária. No todo, vocês consideram uma pessoa realizada e feliz? Eu não, realizada não. O que dá falta? Eu tenho muita coisa. Felicidade é o meio. Eu posso ser feliz, eu quero ser feliz todo dia. Agora, eu não trabalho para ser feliz no futuro. Eu quero ser feliz todo dia. Entendeu? Essa coisa, a felicidade para mim é o meio, não é o fim. E se eu me realizar, hoje, eu não faço mais da manhã. O tempo passa Nos vamos poniendo viejos E o amor não o reflejo Como ayer Em cada conversa, cada beso, cada abraço, se impone siempre un pedazo de razón.